E aí galera, vocês que acompanharam o último episódio aí estão sabendo que a gente criou uma banda aqui, Cavernoids E a gente agora vai descobrir quem vai ser o vocalista da banda Chegamos aqui no território onde o Tadalafellas apanhou Tadalafellas apanhou aqui, os coreanos Chegando rock, também vindo de rock Aqui, Iron Maning E você, que rock é o seu? Lamb of God Só os cavernosos conhecem aí Essa eu conheço, lógico Late to rest A gente vai cantar hoje, caralho Será que a gente consegue? Vamos tentar, velho Qual que eu botei aqui as putas, hein? E aí seu quartinho, né? Sofãozinho O que você escolheu aí? O que você escolheu aí? Simple Man Leader Skinner Don't forget, son There is someone Oh 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 Jump Oh And be a simple Oh God Oh Oh I want you to do this for me, son If you can Oh yeah I do I do With a Get your man I do Take you Finish show I do But you Have a clue Take it Take it Embarrassed While You Hurt me Out the But I Can't see you Every Night I Run Run By Run Patient Lay Away For You There Like A Storm Turning Inside Up Yeah Floating Around In ecstasy E aí 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 Eu também vou colocar o Johnny Oca, tá? O Johnny Oca Será que a gente vai ter voz pra cantar isso aí? Eu juro que eu não achei George Michael Eu não vou ter voz pra cantar essa porra não Essa aí é pro Tony Oca, tá? É, dá uma mão pra ver O Johnny Oca, qual? É, separei com o Ace É com G É com G É, é com G George Michael quer um nice whisper Ten so vamos tchau Se inscreva no canal. E aí galera, agora a gente vai Eu e meu parceiro aqui, Tony Olo Vamos contar pra vocês Parceiro de Elvis Presley Eu e meu parceiro aqui 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 Tá bom galera Vamos fechar o vídeo por aqui Valeu aí por quem assistiu E você tem que dizer aí nos comentários Quem que foi o melhor cantor aqui Pra ser o vocalista da banda Eu e meu parceiro aqui 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 Hummm